Música Mais uma vez, você mudou E a gente não se fala mais E a outra vez, você jurou Que o que passou Eu avisei que era melhor Esquecer e só viver em paz Cadê você que deu um nó, cria sonhos e depois faz Mas te confesso que um beijo já me desperta um desejo do que a gente faz Mas se for pra ser desse jeito, sem compromisso eu respeito mais Eu não quero mais Te amar demais pra sofrer demais por alguém que diz que tanto faz Eu não quero mais Eu não quero te amar demais pra sofrer demais por alguém que diz que tanto faz Eu não quero mais Mais uma vez você mudou e a gente nem se fala mais Da outra vez você jurou que o que passou ficou pra trás Eu avisei que era melhor esquecer de só viver em paz Cadê você que deu um nó, cria sonhos e depois faz Mas te confesso que um beijo já me desperta um desejo do que a gente faz Mas se for pra ser desse jeito, sem compromisso eu respeito mais Eu não quero mais Eu não quero mais Te amar demais pra sofrer demais por alguém que diz que tanto faz Eu não quero mais Não quero mais Eu tô aqui só a dois passos de você Você tá aí a dez mil milhas pra entender Pra decidir se vai fugir ou vai querer Eu tô aqui a um passo de te esquecer Você tá aí a um segundo de ver que eu sou capaz De dizer que não quero mais Te amar demais pra sofrer demais por alguém que diz que tanto faz Eu não quero mais Eu não, não Te amar demais pra sofrer demais por alguém que diz que diz que tanto faz Eu não quero mais Eu não quero mais